Música Nesta última quarta-feira, dia 29 de novembro, tivemos a 40ª sessão ordinária do ano. Veja o que de mais importante aconteceu. Fique ligado, pois está começando mais um resumo da sessão. Cinco proposituras foram protocoladas para serem discutidas em plenário. Destaque para o projeto de lei do prefeito Isaías Santana, com o intuito de captar 8 milhões de reais de crédito para a Santa Casa de Misericórdia, para custear as atividades essenciais do hospital, bem como custeio de despesas e cobertura deficitária. O líder do governo na casa, o vereador Paulinho dos Condutores, do PL, reforçou a importância da aprovação deste projeto para a manutenção da Santa Casa. Quando se trata de saúde, tem que ter prioridade e nós temos certeza que a prioridade dos municípios, dos munícipes aqui de Jacareí, é em relação à saúde. E nesse sentido, eu tenho certeza que essa Câmara Municipal, todos os vereadores com esse compromisso em relação à saúde, com essa competência que tem cada um dos senhores que já analisou esse projeto do prefeito Isaías e viu da importância que é da gente estar votando o mais rápido possível esse projeto para que a gente possa destinar esse recurso para a Santa Casa, para que possa atender o nosso povo, a nossa população e também aqueles colaboradores que trabalham tanto na Santa Casa, que agora precisam do nosso apoio. Em seguida, o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, discursou sobre o projeto em que se colocou favorável, pedindo que haja transparência na aplicação do dinheiro público, sendo o montante fiscalizado pelos vereadores. A apreciação e fiscalização são competências também inerentes ao cargo de vereador. A aprovação, como é um recurso da administração direta, fica a cargo do Poder Executivo Municipal. Então, eu gostaria que todos assumissem esse compromisso perante aqui a TV Câmara e aqueles que nos acompanham, para a gente fazer aqui, através da Comissão de Finanças, uma prestação de contas desses R$ 8 milhões para toda a população, não somente ficar entre quatro parênteses e ter uma decisão. Não, não estou aqui questionando. Não, se é certo, se é errado. Não, não. Acredito na lisura e na boa aplicação do recurso, por isso que eu vou votar favorável. Mas não é justo que essa casa aprove a aplicação dos R$ 8 milhões e depois não faça parte de uma prestação de contas. Isso, para mim, é inadmissível, porque aqui nós chamamos do quê? Casa do Povo. O projeto foi aprovado por unanimidade. Tivemos também o projeto do vereador Dudi, do PL, com o objetivo de conceder título de utilidade pública à Associação de Taekwondo Esportivo e Sócio-Educativo de Jacareí. Utilidade pública nada mais é do que um certificado de qualidade que o Poder Público, aqui, através do vereador, certifica essa entidade, dizendo que, olha, ela faz o diferencial para a sociedade e ela está apta a receber recurso público. Não existe mais, ninguém mais no Poder Público, gente. Não é aquela política do passado, que você põe a mão no bolso e fala aqui, ó, toma aqui, R$ 50,00 para comprar uma bola, comprar um troféu para você poder pagar o seu professor. Não. Você precisa estar organizado. E a política pública correta é essa. Organizar as associações, seja do taekwondo, do handball, do futebol, do futsal, e deixá-la apta para poder receber esse recurso e realmente fazer projeto. O projeto de Dudi foi aprovado por unanimidade. Outro projeto aprovado na ordem do dia, de autoria do vereador Roninha, do Podemos, instituiu o programa de cooperação e o código sinal vermelho. A propositura recebeu 12 votos favoráveis. Os outros dois projetos restantes foram retirados da pauta a pedido de seus autores. Na fase do expediente, tivemos 94 indicações, 33 moções, 6 requerimentos e 9 pedidos de informação. Destaque para o requerimento do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, cobrando poda de árvores em regiões da cidade. Vou mostrar essa foto aqui, ó, desse requerimento. Por favor, essa foto aqui. Essa fica na Avenida dos Migrantes, número 582, Parque Meia Lua. Essa foto. Aqui. E aqui, ó, na Avenida Presidente Alberto de Alencar Castelo Branco. Terra da Conceição, ali, ó. Motorista não enxerga ali naquela rotatória. Peço de favor para fazer essas podas lá. E assim foi a 40ª sessão ordinária do ano. Caso queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo, clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo, assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital, ou 12 da Claro Net. E também ficando de olho em nossas redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook e nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão e até a próxima semana.